Dia das Crianças Solar, os presentes que toda criançada quer, pelos preços que os pais sempre sonharam, é correr e aproveitar. Tablet infantil de 7 polegadas com capa protetora, apenas R$ 29,90 mensais. Smartphone Samsung Dual Chip com preço especial, apenas R$ 47,90 mensais. Bicicleta infantil Aro 2, apenas R$ 19,90 mensais. Notebook positivo com tela de 14 polegadas, apenas R$ 109,90 mensais. Dia das Crianças Solar, é só alegria e preço baixo. Tchau, tchau.